Música Hoje me deu de cara com um cara sensacional No baile me convidou pra dançar Me disse vem pra cá Seja quem vai gostar Ele pegando na tela foi muito ao natural Quando eu pensei que já tava lá Pediu pra me socar Pediu pra não falhar Música Hoje me deu de cara com um cara sensacional No baile me convidou pra dançar Me disse vem pra cá Seja quem vai gostar Ele pegando na tela foi tudo tão natural Quando eu pensei que já tava lá Pediu pra me soltar Pediu pra não parar Música 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 Hoje me vejo cara com cara sensacional Não vai nem me convidar pra dançar Hoje me vejo cara com cara sensacional Não vai nem me convidar pra dançar Me disse vem pra cá, seja que vai gostar Ele pegando na minha mão feito o tão natural Quando eu percebi já tava lá Pediu pra insultar, pediu pra não parar Hoje me vejo cara com cara sensacional Não vai nem me convidar pra dançar Me disse vem pra cá, seja que vai gostar Ele pegando na minha mão feito o tão natural Quando eu percebi já tava lá Pediu pra me soltar Pediu pra não parar Pediu pra não parar Pediu pra não parar Pediu pra não parar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.